Galera, a série dos Defensores finalmente chegou na Netflix e nessa primeira temporada a gente teve não só easter eggs como também algumas ligações com o universo da Marvel é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo Ei Neto, Trunks, Peter aqui Galera, finalmente a gente pôde conferir lá a primeira temporada da série dos Defensores na Netflix esse crossover do Demolidor Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro já era guardado, lógico, a galera tava ansiosa pra ver isso os fãs da Marvel, tava louco pra ver isso eu tava contando os dias pra que essa série chegasse, sinceramente até, como eu não sabia direito o dia da estrela eu ficava sempre na Netflix pra ver se eu tinha chegado mas esse vídeo não é sobre a minha opinião, né mas sim sobre os easter eggs, as conexões com o universo Marvel que tão presentes na série mesmo porque, galera, se eu fosse dar a minha opinião aqui vocês iriam gostar, infelizmente eu tenho medo de rage, sacou, cara então eu prefiro não dar a minha opinião aqui, outra hora eu falo mas vocês já devem tá percebendo a minha opinião, né Punho de Ferro que era um cara pra meter porrada em todo mundo, né, na história em quadrinho o cara mete porrada em todo mundo pô, bicho, lá ele apoia de cachorro, velha, galinha pô, não dá, cara, mas deixa eu ficar quieto, né não me dá rage por causa disso, tô aqui pra falar de outra coisa não quero dar review aqui dessa série, não quem já assistiu os episódios da primeira temporada percebeu, né, que vão existir reflexos e consequências pra série solo de cada um dos heróis, em especial pra série do Demolidor o Demolidor eu gostei pra caralho pô, bicho, aquele ator deve lutar mesmo, né se bem que quando ele tá usando a mágica deve ser um dublê, mas o cara luta mesmo aquele cara luta de verdade, né, o cara deve treinar pra caramba tipo o John Wick, né, tá treinando pra caramba aqui no Riggs enfim, vamos lá, e como não poderia deixar de acontecer existem vários easter eggs, né, ligações e referências com os quadrinhos da Marvel, né e as demais séries aí, solo, da parceria entre a Marvel e a Netflix eu vou listar pra vocês 10 easter eggs e conexões com o universo Marvel presente, que estão lá nessa série de defesores mas eu tenho dois recadinhos pra você o primeiro, pra você se inscrever no canal pô, se inscreve aí, vai ajudar pra caramba eu só preciso clicar nesse botão, tá olhando, tá no celular mete o dedinho aí, né é o que, mano? no celular, vê lá aí, cara e o segundo aviso é óbvio, galera, esse vídeo tem spoilers da série dos defesores, né, não daria pra eu explicar esse easter eggs sem contar sobre a série impossível é óbvio então vamos começar a lista, galera 10, a Renascença do Harlem galera, a primeira temporada do Luke Cage acabou de um jeito meio estranho né, depois que o Luke Cage parou na prisão no final da temporada inclusive eu até me lembro quando acabou desse jeito fiquei com tanta raiva que eu dei dislike lá no negócio lá, eu rodei não, não, não foi um review bom que eu dei não fiquei com raiva a gente viu uma série bacana no final o cara vai preso eu não gostei, enfim enfim, ele deixou dois vilões soltos pra continuar e manipular e manter a causa dele então os novos líderes do paraíso do Harlem e a comunidade do Harlem Shades e Mariah Diller estão livres pra expandir, né um império além do Boca de Algodão e quando o Luke Cage voltou pra casa no final do primeiro episódio de Os Defensores pareceu que eles ainda usavam a mesma campanha de marketing depois, galera, o Turk dá a entender que os vilões desapareceram depois da prisão do Luke Cage mas quando o Luke deixa o ônibus, né que levou ele até Manhattan dá pra gente ver um anúncio sobre a New Harlem Renaissance, né Nova Renaissance do rádio na lateral, né, do ônibus, lá do veículo os fãs do Luke Cage vão se lembrar até da frase por ser o slogan da Mariah 9. Retorno ao telhado do Homem-Aranha o primeiro encontro entre Alexandra e Madame Gal mostrou quais são, né as verdadeiras forças do mal entre os defensores mas muita gente pode não ter reparado uma mudança com relação a um dos locais lá de filmagem na primeira temporada do Demolidor deu pra ver a Gal se encontrando com o Rei do Crime em um jardim, né no topo de um prédio já em Os Defensores, Gal se encontra com a Alexandra exatamente no mesmo local no mesmo lugar lá mas aqui, se você prestou atenção se trata do mesmo local de uma cena do primeiro filme do Homem-Aranha na primeira trilogia dos filmes, né gravado lá num ângulo bem semelhante lembra? Aquela que dá um pulo, um salto e... Continuando, galera número 8 A cena do sorriso Galera, a gente sabe que o Luke Cage era um personagem bem forte já quando ele estrelou em Jessica Jones quando ele interrompeu uma briga de bar bem de boa, né com os pés nas costas porra, aquele negão bereze mesmo mas só na série solo que ele demonstrou a verdadeira força dele tem uma cena, né que um gangster tenta dar um soco no cara no Luke Cage em câmera lenta nessa primeira cena, né cara esse cara, esse homem que dá o soco ele sequer consegue mover a mandíbula do Luke e acaba quebrando os ossos da mão dele essa mesma cena, né foi refeita em Os Defensores quando o Danny Rand dá um soco nele, né pelo mesmo ângulo mas nessa hora o Luke Cage se deu mal porque o punho de ferro tava com o punho de ferro né, onde ele tem que usar mais vezes 7 A participação especial de Stan Lee galera, se não tem a aparição de Stan Lee não tem como ser uma produção da Marvel agora, ele apareceu em um pôster imenso em uma cena quando o Jessica percebe que tá sendo observado um pouco antes de confrontar o Matt é possível lá ver o rosto do Stan Lee em um pôster a câmera volta, assim, pro Matt né, né e o mesmo anúncio pode ser visto por um ângulo diferente 6 o Encoraçado quando todos os heróis lá finalmente juntam as forças pra lutar contra o tentáculo eles logo precisam encarar, né uma porrada da boa eles ganham a oportunidade de conversar sobre um plano com mais detalhes além, né de conhecerem seus poderes cada um ficou conhecendo o poder de cada um a Jessica acaba dizendo que não acredita muito em miscismo mágico né, tá sempre de bom humor ela lá e bem como no apelido de um imortal punho de ferro também, quem que vai acreditar nisso fala a verdade não sei assim, ela acaba chamando o Danny Rain de Ironclad ou Encoraçado isso pode indicar, lógico que a Jessica não conhecia assim, tipo a história do Danny mas além disso é uma referência e tanto, né porque o Encoraçado é um vilão dos quadrinhos da Marvel nem é preciso dizer muito a respeito dos poderes do cara porque o nome já entrega, né tem a ver com couro coração, fica grossa 5 a espada de Tsukamoto quando o Danny Rain e a Colleen Ring, né resolvem investigar as operações do tentáculo lá em Nova York eles logo se deparam com uma espada samurai vocês se lembram disso que a Colleen chama de Tsukamoto é, parece o nome de motocicleta Tsukamoto, enfim ela mal consegue tocar essa espada e fica só observando a espada dá uma bizoiada, né até que ela percebe que foi afiada recentemente você não faz isso, né ao menos que você pense em usar a espada é ou não é, galera? mas galera, a referência aqui não tem nada a ver com a arte marcial isso é praticamente uma referência a Shinya Tsukamoto um diretor de filme japonês que ganhou uma reputação cult e ficou famoso pelo filme Tetsu o homem de ferro de 1988 é, rapaz acha que o Japão não tem homem de ferro não tem também 4, o braço de Misty rapaz, eu demorei pra perceber que a mina tinha perdido o braço mas vamos lá só percebi isso no final mas vamos lá os filmes da Marvel tentam abafar qualquer lesão que afete os heróis até aí vai, né lógico mas as séries da Netflix levam isso um pouco mais a sério na Netflix não tem bobeira não se é pra atirar vai atirar mesmo quem levou a pior foi a Misty Stone que perdeu o braço direito no episódio final lá do professor como eu disse, galera eu olhei aqui eu falei o que era isso? quando eu li ela na câmera ela falou que a mina tá sem braço porque quando eu vi ela sendo cortada eu escutei o barulho né mas eu não sabia que foi o braço não enfim, vamos lá mas isso logicamente deve acarretar no detalhe mais famoso da Misty nos quadrinhos o braço biônico que dá mais poder pra ela numa luta os fãs já pedem pra Marvel uma chance de ver uma série inspirada nas Filhas do Dragão que seria estrelada até pela própria Misty Colin Wynn e esse braço seria um indicativo até do que isso aí que pode acontecer 3. O prontuário médico ainda sobre a Misty quando a Colleen visita ela no hospital os fãs menos atentos podem se distrair com a promessa de um braço novo pra Misty a decoração da cena também é curiosa porque mostra todos os cartões flores balões da Misty eu sei, né bonitinho, né parece até um apartamentinho bonitinho mas a questão aqui, galera é o prontuário médico atrás da Colleen ele identifica uma pessoa chamada de Ellie Carter como uma das responsáveis que estão ali cuidando da Misty os fãs mais ligados nas HQs reconheceram ela como Linda Carter ou Enfermeira da Noite ela já tá ausente até há algum tempo apesar de ser homenageada pela personagem da Rosário Dawson nas séries e por Rachel McAdams em Doutor Estranho mas será que agora ela volta a aparecer? também tem a menção do Dr. E. Whirton referência ao vilão cardíaco e ao escritor Tony Isabella que já trabalhou até nas histórias do Luke Cage e do punho de ferro 2. Irmã Maggie não é só a ex-namorada do Matt Murdock que fez ele ser a figura central de toda a história dos defensores praticamente foi o Matt Murdock o personagem principal aliás, as cenas finais da série deixaram bem claro que a próxima temporada da série do Demorador vai ser bem agitada depois da revelação de que o Matt conseguiu sobreviver o público viu que ele tá se recuperando sobre os cuidados de freiras não identificadas quando ele começa a despertar uma irmã próxima da cama dele diz pra alguém chamar a Maggie e qual é o negócio com esse nome? bem galera é um sinal provável de que o Matt tá sob os cuidados de uma freira chamada irmã Maggie não vou contar muitos detalhes porque isso seria um enorme spoiler pra próxima temporada mas caso queira assumir o risco de entender a ligação entre os dois lá no site do Enert a gente explica tudo isso ok? o link da matéria que explica isso tá aí na descrição segura galera esse eu gosto em Frank Castle o personagem que eu mais curto na Marvel o Sentinela também galera essa todo mundo já ficou sabendo antes mesmo de assistir a série no final do último capítulo dos Defensores é até mostrado o primeiro teaser trailer do Justiceiro esse teaser que já foi divulgado e separado na internet retrata lá o personagem do Frank Castle que usa a liberdade dele pra acabar com aqueles que entrarem no seu caminho desejo de matar o bicho tá chegando segura o cara aí quem que vai segurar o cara? esse eu tô ansioso galera tô contando os dias nerd muito obrigado por ter visto esse vídeo comigo do início ao fim você é fera demais se puder deixa o like se puder se inscreve também você pode se inscreve no canal pra me acompanhar vai ser bem bacana tô fazendo vídeo direto pra você e eu tô voltando no próximo vídeo contando com você aqui todos os dias aqui com assuntos super nerdísticos abraço neto fui com assuntos super nerdísticos